Nós estamos em Nakala, no norte de Moçambique, em frente ao Aeroporto Internacional de Nakala. Esse aeroporto foi construído por uma empresa brasileira, Aldebrecht. Então, pessoal, isso daí é as obras que o presidente Santo Lula e a senhora Dilma Santa, a presidenta, fez com o nosso dinheiro fora dos outros países. Vocês estão vendo aí agora, pessoal, a escolha de vocês. Isso, pessoal, eu estou falando para o pessoal da esquerda, porque os patriotas já sabem que eles querem que nem presidente. Isso eu estou falando para vocês, petesada. Se vocês, quer dizer, se vocês querem isso de volta, só que vocês querem o Lula de volta, mas não vão ter, porque a grande maioria está do lado do nosso presidente. Isso eu estou mostrando para quem quer ver a verdade. A Globo não vai mostrar isso aqui, mas nós aqui do canal Brasil 5 e nossos canais de direita mostram. Veja aí o que o Lula e Dilma, os governadores, fizeram com o nosso dinheiro. As obras dos países afora aí foram concluídas. E a nossa, nada. Nem uma obra, a grande maioria das obras ficou parada e nosso presidente está... Nós estamos em Nakala, no norte de Moçambique, em frente ao Aeroporto Internacional de Nakala. Esse é o segundo maior aeroporto de Moçambique, só fica atrás do aeroporto de Maputo, que é a capital do país. É um aeroporto super moderno, com capacidade para receber 500 mil passageiros por ano e voos vindos de outros continentes, inclusive voos vindos do Brasil. Esse aeroporto foi construído por uma empresa brasileira, Aldebrecht, e foi financiado por um banco público do Brasil, o BNDES. Aí você me pergunta o país que eu quero, o país que eu quero é esse aqui, a construção de uma linha de metrô maravilhosa, com acesso de elevador, escada rolante, tudo em perfeito estado, que não seja com o nosso dinheiro brasileiro, como essa aqui foi construída, feita pela Aldebrecht com dinheiro do BNDES. Isso a Globo não mostra, estou aqui no Panamá, vivo aqui, esse metrô aqui foi construído com o nosso dinheiro, parte do nosso dinheiro, governo sabe de quem? Do senhor Lula, aquele presidiário safado. E aí você vem me perguntar, ah, que Bolsonaro não vai mudar, não pode até não mudar muito, mas não vai mandar dinheiro pra Panamá, pra Venezuela, construir corpo, o porto de Cuba, com o nosso dinheiro. Aí o país hoje tá assim, ah, porque ele roubou, mas fez, ele deu Bolsa Família, que mané é Bolsa Família, isso é Bolsa Esmola, trabalhador, tem que ter dignidade de pegar a família dele, levar pro mercado e ele fazer compra com o dinheiro que ele ganha, não é ser escravizado e manipulado com Bolsa Família. E aí, gente, tá filmando já? Tô filmando. Aqui é mais uma obra do Lula, na República Dominicana, estamos passando aqui, um túnel de 3 quilômetros, com duas vias, olha bem aí, vai pra um lado, vai pro outro, porta a cidade por baixo, olha que obra maravilhosa com o dinheiro do BNDES. Olha que maravilha, olha como é bem feito, com o nosso dinheiro. Olha que maravilha isso, olha. Isso dá 3 quilômetros de túnel. Olha que maravilha, ó, sai na Avenida México, você tem a opção de sair na Gomes, na Independência, sabe? Você tem várias opções. Sai totalmente fora do trânsito carregado. Isso. E os brasileiros aí não terão nem água e esgoto em alguma cidade, mas aqui é bonito o negócio. É beleza mesmo. Olha que maravilha, tá? Eu vou pôr pra vocês, se puderem divulgar, divulga. Se não puder, não divulga. Mas é aqui, em Santo Domingo, na República Dominicana. Mais uma obra do Lula Ladrão. Tá bom? Feita pela Odebrecht. Ok? Aí a Avenida Bolívar, Avenida Marcos Gomes, e andamos 3 quilômetros, estamos saindo do túnel. Tá bom? Tá bom? Algumas pessoas têm reclamado porque eu tenho mostrado inúmeras obras entregues pelo governo Bolsonaro. Então hoje eu decidi mostrar também algumas obras entregues pelo governo do PT. Bora lá. Porto de Mariel, Cuba. Hidrelétrica de São Francisco, Equador. Hidrelétrica de Manduriacu, também Equador. Hidrelétrica de Tiagla, Peru. Hidrelétrica de Tumarim, Nicarágua. Metrô da cidade do Panamá, Panamá. Aqueduto de Chaco, Argentina. Linhas 3 e 4 do metrô de Caracas, Venezuela. Ponte sobre o rio Orinoco, também Venezuela. Barragem de Moamba Major, Moçambique. Aeroporto de Nakala, também Moçambique. E a renovação da rede de gasotutos em Montevideo, Uruguai. Só para concluir, somente o governo do PT financiou mais de 50 bilhões de reais em obras no exterior. Com esse valor, daria para comprar 5 dólares de vacina para cada brasileiro.